Fala aí habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar uma dica bem legal de como a gente faz as nossas mudas pra poder plantar depois usando esses copinhos aqui que são super baratos e fica ligadão aí que você vai ver no vídeo. Bom galera, tá aqui um substrato e uma terra muito boa que já foi peneirada, né amor? É, já fiz umas cascas de ovo, casca de ovo. A gente já pegou uma terra que é própria, né? Tem um adubinho aí? É. O cachorro tá lambendo o substrato. Vamos lá. Oi, Skelly. E o que você tá plantando agora? A Skelly tá plantando abóbora. Já plantou morango e mamão e tomate. É uma sem paz mesmo. E a gente tá usando esses potinhos, galera, porque é o seguinte, a gente foi numa... Nessas lojas grandes de jardinagem e tal. Meu, 25 conto um bercinho, uma sementeira minúscula. Compramos 200 copos, 6 reais, isso. E aí a gente vai fazendo as mudas dessa forma, elas vão crescer um pouquinho melhor porque vai ter uma profundidade de terra aqui, ó. E aí a gente consegue anotar o que é cada uma. Olha que belezinha os melões. E a gente tava plantando nesse garrafão grande de suco de laranja aqui, mas fica muito caótico, depois é difícil de tirar. A gente vai deixar esse grande aí pra fazer muda de frutífero e tal. Aqui tem umas pucãs, que foi nessa borrada mesmo que eu fiz, né? E o que você tá colocando aí? Só água? Água. Isso. A planta não precisa muito mais do que água, sol. Água, sol e nutrientes, né? Yes. E aqui, pessoal, os copinhos, ó. Tomate, mamão. Tomate a gente pegou a sementinha de dentro, né? E mamão a gente também fez a mesma coisa. Morango. Morango. Como que foi o morango, Mor? Ah, o morango eu vi um vídeo lá no Instagram. Não. Aonde que vê vídeo? No YouTube. No YouTube. Tem essa técnica de ficar tirando as sementinhas, mas eu não sou o tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Eu vi um cara que ele tira uma lasquinha do morango, assim, ó. Não tem o morango sobrando aqui não, né? Não. Ele tira uma lasquinha da face do morango, onde ficam as sementinhas, né? Não sei, pra quem não sabe, aqueles pontinhos que tem o morango são as sementes. E aí ele põe na terra e dá uma cobridinha, aquela lasquinha. Foi o que eu fiz. Isso aqui é caferana. É uma frutinha que a gente descobriu há pouco tempo e o gosto dela é maravilhoso. A gente pegou na rua. A gente parece os loucos na rua. Mostra a sua latinha, os nossos saquinhos, ó. A gente sai na rua com uns saquinhos assim, ó. Cadê aqui? Isso. Com esses saquinhos de ziploc. A gente sai na rua com esses saquinhos e... Vai pegando semente, coletando semente. Vai caçando semente e frutinhos e... Cadê aquele que a gente pegou hoje que tá na sua latinha? Vou lá, vou lá pegar lá dentro. A gente usa pra coletar semente também. Eu acho que é Dama da Noite. A gente acha que é Dama da Noite. Eu também acho. Isso aqui é um kitzinho que eu uso no dia a dia. Uma faca pequena e uma latinha com silver tape. Isso aqui já resolve muita coisa, galera. Essa aqui é a mexerica poncã. Foi um amigão nosso, o Marcos Negrão, que trouxe. Brodaço. Toda vez que ele vem em casa, ele traz fruta, muda. Essas coisas aí. Não faz mais do que a obrigação. Faz mais do que a obrigação. Amigo que é amigo, ajuda a enterrar o corpo, né? Pra você. Vida pro resto da sua vida. E aqui é a caperana. Que é essa frutinha maravilhosa que a gente vai plantar. Vai fazer muda dela também. E a gente vai mostrando pra vocês. Aguenta a mão aí. A dor são aí pras nossas mudinhas pegarem e ficarem lindas e comestíveis. É. Bom, pessoal. Já faz, acho que umas duas semanas, né? É, da primeira, na verdade, faz mais. Então a gente já mandou, a gente já levou pro sítio, já plantou. Isso aqui é o que a gente plantou depois. Então tem pimentão. Essa daqui é do dia 17. Essas daqui são do dia 24. A gente plantou maçã, maçã. Tá hibernando ainda, não sabe se vai rolar. Poncãzinha nasceu a hoje, cara. Porra, que delícia. Porra, que delícia. Porra, que delícia. Porra, que delícia. E ali tem os melões. Que, pô, eles vão fácil. O melão é muito legal, cara. Tem melancia. Tem melancia também, né? O melão. Esse aqui é melancia, né? É, esse é melancia. Vou mostrar pra vocês, ó. Melancia. Os alhos, né? Aqui é um monte de pimentão. O alho. Volta no alho. O alho a gente tá fazendo uns experimentos. Eu já tinha plantado esses daqui inteiros. Aí ontem eu resolvi experimentar plantando cortadinho. Vamos ver se... É... Pimentão. Pimentão. Poncã. Poncã. Depois a gente transplanta isso daqui. A gente leva lá pro... É, conforme elas vão crescendo, a gente leva pra roça. Isso. Isso aqui que a gente põe... Mesmo porque aqui, como vocês podem ver, não tem muito espaço. É. Essa é a murta. Conhecida também como... Dama da noite. Essa ervinha perfumada aqui, normalmente tem calçada. Ou que o pessoal faz cerca-viva. E qual a função dela? Olha, ela é bem usada em paisagismo urbano. Mas, pelo que eu andei pesquisando, dá pra usar... Colocar a flor em chá. Diz que ela dá uma aromatizada boa. A folha diz que tem um sabor picante também. Aí parece que é ousada pra fazer uns curries. E polinizadora também, né? Porque a florzinha, né? Ah, sim. Porque ela é bem perfumada, né? Agora a gente vai plantar mais caferana, né? Tamo com a semente aí. Caferana... Aqui a semente. Ah, deixa eu mostrar pra galera como que a gente faz. Quando a gente compra uma abóbora boa, ou quando a gente ganha semente, ou um legume bom... Ou quando a gente come uma fruta. É. Ou quando a gente tá andando na rua e acha alguma coisa... Esse mamão, por exemplo, foi de uma horta orgânica que a gente achou num bairro. Vieram aqueles mamãezinhos, né? E a gente já separou a semente, deu uma secadinha. É a cabocã também, veio da roça. Essa aqui é legal também, que é essas abóboras cabocin. E assim a gente vai... Testando. Testando e plantando comida no mundo, né? Que a ideia é essa. Beleza? Planta que dá certo, galera. Vai que vai. Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de inscrever no canal, de dar aquele curtir, aquele likeão aí. Passa pra frente o conteúdo, né? Torcer que as nossas mudanças parem certo. Vai dar certo, sempre dá certo. O garalzão lá atrás, coisa linda. Ah, não tô nem aí, mano. A gente também lava a roupa. A gente faz faca, faz couro. É, faz tudo. E não para. Faz muda e lava a roupa. E no dia do nosso descanso, hoje é dia pra ficar de boa. Porque assistindo Netflix, a gente tá fazendo muda, porque a gente vai acabar plantando. E é assim que é a visão sobrevivencialista, cara. Vai sempre ser dessa forma. Preparação, né? É. Pra tudo a gente tenta se antecipar uns passos aí. Então, não se esquece de se inscrever no canal. E curtir. Ativar o sininho de notificação, que vai te ajudar a receber conteúdo da gente. E é nóis, não se esqueçam das gloriosas a cabeça. Valeu!